No dia 5 de julho, o Cine Clube da Boca realizou a exibição do documentário Só Uma Fase. A obra acompanha a narrativa de jovens que cumprem medida socioeducativa na unidade do Centro de Atendimento Socioeducativo de Santa Maria. A gente sempre quando conhece um grupo de alunos, quando chega uma turma nova, a gente sempre conversa com eles para ver o que a gente pode construir, porque a gente entende que qualquer produção que a gente for fazer tem que ser uma construção coletiva, que parte muito das vontades deles mesmos, dos desejos, das coisas que eles se interessam. E nesse grupo de alunos, então, surgiu a ideia de fazer o documentário. Em muitas das cenas, a gente gravou com o celular mesmo, fez fotos com o celular ou com a câmera semiprofissional que a gente tem na escola. Mas aí surgiu um empecilho de que a gente não sabia como, enfim, fazer essa produção funcionar, porque a gente não tem muito trânsito nessa questão do audiovisual mesmo, a questão de filmagens, de fotografia, tudo isso. Então, daí foi que nós convidamos os meninos da TV Campus, porque eles já haviam participado conosco de outros projetos lá na escola, para embarcar nessa produção com a gente. Esse projeto começou, na verdade, lá em 2018, com uma parceria pelo Observatório dos Direitos Humanos, da UFSM. Com essa parceria, a gente começou produzindo primeiro curtas de ficção, depois, no ano seguinte, a gente trabalhou uma questão que veio muito deles, que é essa questão musical, que eles escrevem muita música, cantam muito rap, funk. E aí a gente produziu também um videoclipe a partir da produção musical deles, que a gente conseguiu trazer o pessoal da música e tecnologia para dentro do caso e fazer a composição de beat, ajudar eles a escrever a letra. Até o pessoal do Corep, esse ano, entrou junto nesse auxílio. E aí esse projeto, esse documentário, mostra muito essa nossa relação de amizade, de parceria com o pessoal da escola. Acho que é importante esse tipo de trabalho para quebrar um pouco esse estigma. Que é, a gente tentou passar uma mensagem que mostra como é a realidade lá dentro, que não são tudo flores, não é tudo maravilhoso, mas que tem essa possibilidade dessa inserção de volta para a sociedade de uma forma positiva. O documentário é fruto de uma parceria entre a TV Campus e alunos que participam do projeto Ateliê Plantarte, ofertado na Escola Estadual Humberto de Campos, aqui de Santa Maria. Essa foi a estreia oficial do documentário para o público, mas outras exibições já ocorreram na escola, junto aos alunos que ajudaram a pensar todo o material. A ideia é que novas exibições ocorram em outras escolas da região, para desempenhar um papel educativo e de reflexão. Uma partilha dessas experiências, que é cotidiana para os meninos hoje, que está no dia a dia deles, que isso de alguma maneira pudesse reverberar para a sociedade, seja como espectadores ou eles mesmos, pelo próprio processo de experiência, porque fazer isso pudesse ser transformador também. Acadêmicos e membros da comunidade universitária prestigiaram a exibição. O documentário tem um olhar muito respeitoso sobre a situação, e eu acho que é isso que torna ele tão bom quanto a gente viu hoje que ele realmente é. O Cine Club é um espaço realmente para debater esses assuntos que muitas vezes não têm visibilidade, não só no audiovisual, mas na cultura, na sociedade e de um modo geral. Então eu acho que coube muito bem, foi muito bom para abrir o mês com as exibições, e a gente teve um público muito bom também, o que eu acredito que mostra a força que o documentário tem. Cine Club são associações sem fins lucrativos que estimulam um momento de reflexão sobre o cinema. Eles surgem com o movimento Cine Clubismo na França e chegam ao Brasil no final dos anos 20. Na UFSM, o Cine Club da Boca é um programa de extensão, que ainda carrega o lema das primeiras iniciativas francesas, divertir, instruir e emancipar. Então, a partir de 2016, a gente decide que a universidade já tinha uma experiência em produção e exibição suficiente para dar vazão a essa proposta. O que é o Cine Club? Na verdade, é um espaço de exibição de conteúdo de cinema e audiovisual associativo, com uma perspectiva democrática e horizontal de gestão, e que permite que o público se aproprie da obra e do conteúdo audiovisual. Tens aí várias obras finalizadas na cidade, na região, no estado e no país, que não têm vazão. Os cinemas de calçado fecharam, os que existem, as salas de cinema, são vinculadas a distribuidoras que pensam sob outra perspectiva, até do produto audiovisual. e, dentro da universidade, conseguem aliar o espaço público com a diversidade da cultura. Então, você tem várias formas de produzir conteúdo de cinema e audiovisual, que no Cine Club, elas têm vazão. Então, aqui, você vai ver filmes de comunidade, você vai ver documentários, vai ver ficção, vai ver animações, vai ver filmes experimentais, vai se ver. Toda semana, o Cine Club conta com uma programação especial. Para não perder nenhuma produção, basta acessar as redes sociais do Cine, pelo arroba CineClube da Boca.